É o que vocês querem ouvir. Vamos ouvir os tribuémios. Manuel, carrega aí. Oce Rosa vai ser um sucesso. É sucesso. É sucesso. É sucesso a você. É? Todas as crianças gostam disso. Bora! Opa! Anda aí, dali-lhe. Anda, Mário. A saca ali. Oce Rosa, Oce Rosa, Oce Rosa, meu amor. Tens um nome tão bonito, tens um nome de uma flor. Oce Rosa, Oce Rosa, Oce Rosa, meu amor. Tens um nome tão bonito, tens um nome de uma flor. E eu gostava, meu amor, que o teu nome fosse Rosa. Porque me perguntas tu por que Rosa é uma flor. Se ela fosse meiguinha, eu chamava-lhe Rosinha. Se ela fosse carinhosa, meu amor, oh, linda rosa. Se ela fosse resmungona, eu chamava-lhe Rosona. E quando ela fosse idosa, eu chamava-lhe Serosa. Agora! Oce Rosa, Oce Rosa, Oce Rosa, meu amor. Tens o nome tão bonito, tens o nome de uma flor Ó Serrosa, ó Serrosa, ó Serrosa meu amor Tens o nome tão bonito, tens o nome de uma flor Ai, uma rosa cheira bem, cheira bem e tenho dor Cheira bem, cheira das rosas, ó Rosinha meu amor Se ela fosse meiguinha, eu chamava-lhe Rosinha Se ela fosse carinhosa, meu amor, ó Lina Rosa Se ela fosse resmungona, eu chamava-lhe Rosona E quando ela fosse rosa, eu chamava-lhe Serrosa Ó Serrosa, ó Serrosa, ó Serrosa meu amor Tens o nome tão bonito, tens o nome de uma flor Ó Serrosa, ó Serrosa, ó Serrosa meu amor Tens o nome tão bonito, tens o nome de uma flor Ó Serrosa, ó Serrosa, ó Serrosa, ó Serrosa meu amor Tens o nome tão bonito, tens o nome de uma flor Ó Serrosa, ó Serrosa, ó Serrosa meu amor Tens o nome tão bonito, tens o nome de uma flor Ó Serrosa, ó Serrosa, ó Serrosa meu amor Tens o nome tão bonito, tens o nome de uma flor Oh, serosa, oh, serosa, oh, serosa, meu amor Tens o nome tão bonito, tens o nome de uma flor Tens o nome tão bonito, tens o nome de uma flor Olê! Oh, Helda, eu lembro de uma ocasião que estivemos num espetáculo E eu disse que tínhamos lançado um êxito E tu dizias, eu queria dizer-te que eras tu Mas agora digo-te que és tu A gente não conhece a primeira vez que houve a música E acaba a cantar a música É verdade Não me impressiona, mas já está acabado Quando acaba a música, já toda a gente cantar a música Exatamente, é orelhuda É aquela que entra cá dentro